Novamente, aqui na Vila Fernandes, eu digo novamente porque na madrugada de quarta para quinta-feira da semana passada, eu estive aqui para mostrar o drama de muitas famílias que sofriam com fortes alagamentos por conta das fortes chuvas. Essa rua, por exemplo, foi uma das mais afetadas. A gente mostrou que aqui não dava nem para ver asfalto. Inclusive, os homens do Corpo de Bombeiros tiveram que atender uma ocorrência de resgate. E para isso, os bombeiros tiveram que chegar lá de bote. E no meio de tudo isso, eu mostrei o drama de uma família que mora aqui, nessa casa. Uma casa que toda vez que chove fica muito afetada. Uma idosa, uma senhorinha que a gente conversou, a gente entrevistou ela, chorou, se emocionou muito. No meio daquela chuva, a casa toda cheia de água, muito chateada. E eu vim aqui novamente para falar com ela. Vamos ver então como é que está a casa dela, né? Por mais que ela ainda esteja apreensiva, né? Com tudo que aconteceu, a gente percebe que a afeição dela já não é a mesma daquele dia, né? A gente lembra que ela estava chorando, estava bem chateada. Já está a quarta enchente, ó. Deus me diga. A outra que fez dois anos agora, entrou 1,80m de água. Minhas coisas foram tudo embora, tudo, não sobrou nada. Logo aqui na entrada eu percebo diferença. Naquele dia, esse pedaço aqui estava cheio de água. Agora tem aqui um tapete de brinquedo aqui, né? Com um monte de brinquedinho aqui da criança. Eu lembro, inclusive, de ver que no momento ali da dificuldade, eles correram, colocaram as malas de roupa, os brinquedos, as coisas mais importantes, que não podiam molhar, né? Jogavam tudo aqui para cima do guarda-roupa, as gavetas, tiraram de baixo. Naquela madrugada, a gente mostrou que a cozinha dela também foi muito afetada, né? Inclusive, o armário, que serve como dispensa de comida, ficou cheio de água suja. Olha, a geladeira estava cheia de água suja naquela parte de baixo, onde fica a gaveta de verdura. Vamos ver como é que está agora. Tirou os trens tudo e lavou tudo. Aquele dia foi o dia inteiro, só organizando as coisas, que sujou de lama. Mas, ó, tem cinco anos que eles tiraram o pessoal ali de baixo e eu estou doida por eles tirarem a gente daqui. A gente não pode vender para outro, como é que faz? Esperando eles pagarem para a gente. Vamos mostrar agora o quintal da dona Tereza. No dia do alagamento, a gente tem até a imagem, né? Eu entrando aqui, não dava para ver nada aqui, né? A dona Tereza está aqui. Ela tem um sorriso fácil, mas continua muito preocupada, né? Porque a dona Tereza convive com a preocupação de vai chover ou não vai. Quando ela vê o céu meio nublado, já fica bem preocupada, né? É, eu vou dormir, não durmo de jeito nenhum. É de três horas em diante que a gente vê que não choveu, a alubrininha mais fina e a gente consegue dormir. Mas quando é cinco horas da manhã, seis horas, eu já assusto e levanto logo para fora e preocupada. Eu não estou dando conta de ficar aqui mais, não. É muita tristeza, né? Porque, assim, o que a gente fica pensando é com medo de doenças, né? Quando chove, a aflição já toma conta, né?